Oi, tudo bom? Eu sou a Tiara Ney, do Estúdio Tucci, e hoje eu quero dividir com você como que foi a montagem da minha árvore de Natal esse ano, cheia de projetinhos craft. A gente acabou de voltar da Disney, e a verdade é que quando a gente volta de lá, dá vontade de ter a casa do Mickey, ter Mickey em tudo quanto é lugar, colocar Mickey em tudo, e a gente aproveitou esse momento, árvore de Natal, exatamente pra dar asas à imaginação e encher de orelhinhas. Se você quer ver como ficou e também como que eu fiz cada um dos enfeites Disney, já dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal e me encontra depois da vinheta. A montagem da árvore de Natal aqui em casa é um dia de muita diversão, já tem alguns anos. A Alice acabou de fazer 6 anos e ela curte esse momento acho que desde uns 3. ela gosta de ajudar em cada etapa, desde montar a árvore efetivamente, até colocar cada um dos enfeites. A gente já tinha essa árvore guardada dos anos anteriores, e esse ano o mais engraçado foi que a Alice achou a árvore pequena. A verdade é que ela tá crescendo tão rápido que a proporção dela pra árvore tá diminuindo, né? E aí ela vai achar a árvore cada vez menor mesmo. Então, com a ajuda dela, a gente abriu todos os galinhas, colocamos o pisca-pisca e começamos a pendurar as bolinhas. Pra deixar tudo mais charmoso, eu fiz umas bolinhas em formato de cabeça do Mickey. As bolas transparentes eu comprei na Enfoléu, uma loja aqui do Espírito Santo, mas que entrega no Brasil todo, pode aproveitar. Eu falo bastante deles aqui no canal porque eu compro papel por lá, mas a loja tem milhares de coisas, de embalagens, ferramentas, e toda vez que eu entro no site eu dou realmente uma pirada. Ah, e usando o cupom ESTUDIOTUTE que eu vou deixar aqui na tela, você tem desconto nas compras feitas no site. Pra personalizar a bolinha, eu desenhei o formato da cabeça do Mickey em um papel Color Plus vermelho, usando a bolinha aberta mesmo como molde. Aí, eu usei uma tesoura pra cortar até encaixar direitinho dentro da bola. Eu cortei 10 vezes pra gente fazer 10 enfeitos. Aí, com a ajuda da Silhouette, eu escrevi 10 palavras positivas pra regarem o nosso Natal. Com a ajuda da Alice, eu escolhi as palavras e usei a fonte lavanderia. Aí, eu cortei num papel dourado antigão que eu tinha aqui, de 120 gramas. Usei lâmina no 2 e força 15. Depois, como ficaram alguns pedacinhos grudados nas letras, eu usei o gancho que eu tenho aqui pra limpar as palavras e tirar todos os papeizinhos grudados aqui no meio. Aí, com o pincel, eu espalhei cola branca. Aqui, eu usei a cola artesanal em cada uma delas. E aí, eu colei no meio da parte vermelha. Aí, coloquei tudo dentro da caixinha. A parte de baixo da caixinha, ela é reta. Então, dá pra usar de enfeite e em cima da mesa. Aqui, como eu queria pendurar, eu cortei um pedaço de fita de cetim bem fininha e coloquei assim, por dentro. E aí, fechei o enfeite. Eu amei o resultado com todas as palavras, assim, juntinhas. Depois, foi só pendurar tudo na árvore com a minha ajudante preferida. Lá na Infoléu, além das caixinhas acrílicas, eu encomendei também uns apliques de acrílico espelhado. Eles têm algumas peças disponíveis no site, alguns formatos, mas eles fazem com o formato e na medida que você quiser, por encomenda. Eu encomendei 15 mickeys maiores e 15 bem pequenininhos. Os maiores, eu fiz um enfeite usando uma fita dourada, rolícia, que eu também já tinha aqui. E eu colei tudo usando cola quente. Aproveitei aqui pra estrear a minha pistola nova que eu comprei na Michaels. Aliás, se você não viu o vlog sobre as minhas compras na Michaels, ó, tá perdendo. Eu vou deixar aqui em cima nos cards pra você correr lá pra ver. Aqui no enfeite, primeiro eu colei a fita de um lado, aí eu enchi de cola quente e colei outro aplique por cima. Aí foi só pressionar bem pra virar um enfeite, frente e verso. Já os apliques pequenininhos, eu usei pra dar charme aos lacinhos vermelhos que eu já tinha dos enfeites do ano passado. Foi só passar uma gotinha de cola quente e pressionar o aplique aqui em cima. Ficou lindo, né? Pra finalizar, a gente pegou uma coleção de Baby Princess que a Alice comprou lá em Orlando. E aqui, ó, uma coisa legal de contar é que a Alice, ela juntou moedas pra ir pra Disney por mais de 3 anos. Ela nem falava direito e já procurava moedas de 1 real pela casa pra colocar no porquinho dela. E aí, ao todo, ela juntou 370 reais. Então a gente trocou e deu 100 dólares pra ela gastar lá. Eu expliquei pra ela que todo brinquedo que a gente ia saía dentro de uma loja. E que a gente não ia poder comprar um brinquedo, um presente em cada lugar. Mas que ela podia usar o dinheiro dela pra comprar o que ela quisesse. E foi incrível ver ela controlando o quanto de dinheiro que tinha ainda. Se valia ou não a pena comprar alguma coisa em cada uma das lojas, em cada um dos brinquedos. E no fim, ela voltou pra casa ainda com 14 dólares. E uma das coisas que ela comprou com o dinheiro dela foi esse kit com 11 Baby Princess super fofas. E aí eu usei um fio de nylon pra amarrar e pendurar cada uma das bonequinhas na árvore. Pra mim deu um colorido e um charme todo especial. Pra finalizar, a Alice colocou a estrela no topo. Que deu um pouco de trabalho pra ficar em pé retinha. Porque ela é muito pesada. Mas no fim deu tudo certo. Agora me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou do resultado final. E qual dos enfeites que eu fiz por aqui que você gostou mais. Eu amei a nossa árvore desse ano. E a gente já se empolgou pra fazer árvores temáticas nos próximos anos. A gente já combinou de nos outros anos fazer uma de Lego, uma de Harry Potter, uma de Star Wars. Vai refaltar Natal pra tanta ideia de árvore temática que a gente teve. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. E se inscreve no canal pra ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.